Olá, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração de poder para afastar aqueles que querem o seu mal. Às vezes a pessoa que quer o nosso mal é uma pessoa fingida, é uma pessoa que às vezes ela finge ser nossa amiga. E quando nós vamos descobrir que ela não é nossa amiga, ela já causou problemas. Agora, existem aqueles que descaradamente mostram que querem nos prejudicar. E o que nós devemos fazer? Nós devemos orar. Deus tem o poder para afastar todos aqueles que querem o nosso mal. E a nossa oração será uma bênção. A nossa oração irá ajudar você. Mas, antes de fazer essa oração, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, caso você não seja um inscrito ou uma inscrita. A sua inscrição é muito importante. E quando você se inscreve no canal, você se junta a milhares de pessoas que têm sido abençoadas com as orações que colocamos aqui todos os dias. Para se inscrever, é só clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Procure também acionar o sininho, todas as notificações. Assim você será avisado ou avisada quando colocarmos novas orações. Você que já é inscrito, sempre verifique se o seu sininho está acionado. E se você quiser mostrar a sua gratidão, é só dar o seu like, clicando na mãozinha aqui embaixo do vídeo, no gostei. Vamos orar? Vamos falar com Deus agora. Fica comigo até o final dessa oração. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que nesse momento nós entramos na Tua poderosa presença. A Tua palavra, meu Deus, está aqui diante de mim. E a Tua palavra, ela diz que a vida do perverso se acabará como a luz que se apaga, como as chamas do fogo que deixa de queimar. E é baseado nessa palavra que nós fazemos essa oração. É baseado naquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Então eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, por essa pessoa que está agora orando comigo. Essa pessoa, meu Deus, que tem sido perseguida. Essa pessoa, meu Deus, que os seus inimigos têm feito de tudo para destruir a vida dela. E ela não sabe o que fazer, meu Deus. Ela não sabe para onde ir, não sabe como reagir, porque ela está sendo perseguida sem motivo. Ela não fez nada, mas querem destruir a vida dela. Mas a verdade é, meu Pai, que nós sabemos que o perverso, ele não precisa de motivo para tentar destruir a vida dos outros. O perverso, ele já tem um motivo, que é a maldade dentro dele. Que é a inveja dentro dele, Senhor. E quantos casamentos já foram destruídos por causa do perverso? Quantas pessoas perderam emprego por causa do perverso? Quantas pessoas, meu Deus, a família foi desfeita, as amizades foram desfeitas, porque alguém entrou no meio com fofoca, com mentira, com calúnia. E aquela amizade que era bonita, aquela família que era unida, agora está desunida. Mas o Senhor, na Tua Palavra, diz que a luz do perverso, que o perverso, ele vai desaparecer como uma luz que se apaga. Então, meu Deus, começa agora a passar com o Teu poder na vida dessa pessoa. E todos aqueles que têm perseguido ela, todos aqueles que têm feito de tudo para destruir a vida dessa pessoa, para destruir a saúde, para destruir a família, para destruir, meu Deus, a vida financeira, que todos esses sejam agora afastados com o Teu poder. assim, meu Deus, como uma chama. Quando vem o vento, quando vem a chuva, a chama, ela se apaga, ela desaparece. Então, meu Deus, envia o Teu vento agora, envia o Teu poder agora na vida dessa pessoa, para fazer com que esse mal que tem lutado contra ela venha desaparecer, venha ser mandado para bem longe, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha passar com o Teu poder na casa dessa pessoa, venha passar com o Teu poder no trabalho dela, venha passar com o Teu poder na família dela, venha passar com o Teu poder nos caminhos dessa pessoa, e venha, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, arrancar, meu Deus, tirar, meu Pai, o mal, tirar, meu Deus, a maldição, tirar, meu Deus, a praga, tirar, meu Deus, toda a força do mal que veio para destruir a vida dessa pessoa. Meu Deus, o Senhor disse na Tua Palavra, me invoca quando eu estiver, quando você estiver angustiado, e eu te livrarei. Então, nós invocamos o Teu nome agora. Sim, meu Deus, aonde eu estou aqui com a Tua Palavra aberta, eu oro para o Senhor abençoar essa pessoa, eu oro para o Senhor mudar a vida dela, eu oro para o Senhor dar uma solução para essa pessoa em nome de Jesus. E como diz aqui a Tua Palavra, meu Deus, como diz a Tua Palavra, eu determino em nome de Jesus que toda perseguição, que todo mal vai se acabar como a luz que se apaga, como as chamas do fogo que deixam de queimar, e que todo mal que o perverso, aqueles que querem destruir essa pessoa, tem mandado contra ela, o Senhor, a partir de hoje, vai transformar em bênçãos e em coisas boas. Que o Senhor proteja essa pessoa, que o Senhor proteja a família dela, e que o Senhor abençoe. Essa é a nossa oração, que fazemos e agradecemos na certeza da resposta, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora respira fundo. Isso, diga graças a Deus. Muito bem. A nossa vida está nas mãos de Deus. Os nossos problemas estão nas mãos de Jesus. E aqueles que querem destruir você, também agora, estão na mão de Deus. e Deus irá cuidar deles. Deus sabe o que fazer com eles. Aproveite agora, escreva aqui nos comentários do canal todos os problemas que estão vindo sobre você. E eu vou continuar orando todos os dias na casa de Deus por você. Se você não é um inscrito, então aproveite também e se inscreva agora aqui. Clica no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui no nosso canal. E você que já acompanha o canal, que se sente bem, deixe o seu like. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e em breve eu estarei de volta aqui com mais uma oração de poder. E aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti